Fala galerinha tudo bem com vocês aqui é o Jorge Luiz o pai do Gabriel nós estamos aqui com mais um jogo de e é o médico malvado que que nós vamos fazer lá no hospital Gabi a gente foi tomar remédio e depois o médico do nada ficou tomou remédio ficou do mais isso aí vamos lá e galera e para quem não é inscrito se inscreva e ative o sininho de notificações deixe o seu joinha aí para ajudar o nosso trabalho tá e vamos nos divertir procure a chave para esta porta de saída tem que procurar a chave Gabi onde está a chave aqui para correr é aqui já vai Ué você já entrou aqui a chave chave aqui 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 peguei pega pega só da minha frente pega pegou a chave peguei deixa eu pegar agora ele tá ele tá vindo ele tá vindo para você para mim ainda não deixa eu pegar aqui ele tá atrás de mim pega a chave ele tá atrás de mim é peguei a chave Eita ô não médico encontrou você corra para a porta de saída né a muita queda rápido 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 aí aí essa porta aqui tá trancada aí o médico nitão lá médico malvadoanno olha lá aí 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 tá correndo o que tem que que ele vai sair vai usar vai dar vai dar aqui aqui é aqui é aqui é aqui ai 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 não me pega oi 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 é aqui não é que não não é que não Ué e como é que ele ficou lá para trás aí corre 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 essa me ajuda aqui ó me ajuda me ajuda a te mostrar a sua pescada né é aqui nesses carros ai meu meu Deus do céu aqui aqui vem corre corre Nossa ele não pegou por sorte aqui ó você falou que era ali gente mas que sorte consegui agora aqui vamos entrar aqui é por aqui por onde cadê você E aí também já é o P né ó o fim a finura disso aqui eu sei eu sei passa muito fácil é mas eu tenho muita dificuldade olha só isso aqui ai 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 que fácil demorou Ui ó finura eu caí Ui 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 agora tem que ir lá ai 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 o que que isso aqui será em slime não é a boca é que é ácido né se cair aí que acontece galera a dança aqui ó Ui 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 U subindo escada cuidado dia tá aqui e aí galerinha tudo bem com vocês aí vamos para onde me segue aqui desative a ventilação tem que ter que tem que tem que dar um drible nele dá um drible nele apertei apertei aí corre corre me deixa doutor doidão é onde que eu subo é ali ó não é que não dá para esperar não como que eu vou esperar com aqui eu tô tranquilo oi tudo bem tá zangadinho dá vacininho você quer me dar uma injeçãozinha vai dar a injeção do Gabi a injeção do Gabi dá a jeção lá no Gabi vai Gabi o mãe tá brabo em cara lá vamos pegar alguma coisa aqui na gaveta na gaveta não achei que é Os zumbis! Entenda. Tem que pegar. Peguei. Agora... Os zumbis! Cadê esses zumbis? Estou aqui! Eita! Eita! Toma! 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 Brincadeira! Brincadeirinha! Eu tô com a vida vermelha! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Eu tô com a vida vermelha! Toma! 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 Tô com a vida vermelha! Opa! Escorreguei na balança! Eita! 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 Pra onde a gente vai? Aqui! Pode tirar uma... Eita! Aqui é complicadinho! Olha o buraco aí! Pegou! Cheiroso! Aqui, ó! Pulei! Pulei! Tem uma casca de banana ali, ó! Sem vergonha! Adivinha onde eu tô? Adivinha onde eu tô? Nem sei! Pode cair no buraco de novo! Vai cair aí! Vai! Pulei! 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 Tranquilo! Pulei! Me espera! Me espera! Eu não sei onde você tá? Ah tá! Aí! Vambora! Eita! Que que é isso aqui? São uns dardos! É que é dardo, né? É dardo! Aqui as... Serra! Cuidado com as serras! Oi! Ui! Fica girando aí na parede! Toma! Tranquilo! Tranquilo! Consegui! Tem que pegar um negócio aqui! Que que é isso aqui? Alavanca! Ai ai ai! A corda! Tô pressentindo uma coisa! Cuidado com esse machado! Nossa! Olha essa corda aqui! Não dá nem pra ver gente! Dá sim! Eu não consegui nem ver aqui! Toma! Esse machado! Morreu? Ai! Tem... Olha o machado! Corre! Quase! Aqui! Aqui é tranquilidade! Aqui é... Aqui é... Aqui é pressa! Isso aqui é a parte de pressa! Até com pressa eu consigo! Ó! Tran... Tranquilidade! Ei! Não é pressa ali! Uh! Corre! Diem! De novo! Tranquilidade! Paciê! Corre! Mas eu caio eu... Vamos lá! Outra aqui... Outra aqui... é pra cá não? Não! É pra ir enemies? É! Tem certeza? É! Corre! Olha essa peijão... O que aconteceu com você, meu amiguinho? O doutor malvado te prendeu? O que aconteceu? Ele te deu o vacino e vai transformar você num... O que? Num malvado? Não. Mas ele não deu vacina. Eu acho que ele tá preso, mas ele não consegue sair. Nossa, mais serras elétricas. Serras, sei lá. Toma. Bora. Outro machado. Tenta me achar. Como é que eu vou te achar, Gabi? Tu numa guerra danada que querendo sair daqui. Tenta me achar. Achei. Sem vergonha escondida aí, né? Vamos embora. Ai. De medo. Será? O que é isso aqui, gente? Vamos lá. Eita. Tá chegando, Gabi. Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Cadê ele? Ele tá lá atrás. Corre, 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 corre. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Ai. Pessoal. Você não vai me pegar, não. Você não vai me dar essas vacinas, essas injeções doidas, não. Você não vai fazer experiência comigo, não. Sai. Cheguei. Corre, 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 corre. Cadê ele? Ele tá ali. Ele tá vindo, tá vindo. Olha a minha tela. A minha tela tem a primeira pessoa. E consegui. Pronto. Minha tela tem a primeira pessoa. Vamos embora. Consegui escapar. Pra que é você? Tô aqui, ó. De bohinho. Eu tô com a primeira... Tô com a primeira pessoa? Aham. Morreu. Me espera. Ele morreu. Cadê você? Aqui. Sabia, Gabi, você cair aqui nesse espinho aqui? Você ganha 10 vidas. Ganada. E... Tchum. Bora. Pro lado de cá. Pro lado de cá. Espera, espera. Tô aqui. Temos que puxar as alavancas para passar. Vamos lá. Olha, por esse lado aqui, ó. Já vai pulando. Aqui. Passa aqui. Eu já vou com pressa. Vai com pressa, vai... Uh, 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 ó. Ó, ó. Você já vai morrendo. Ó, na tranquilidade. Falei? Falei. Olha a musiquinha aí, ó. Cadê você? Cadê você? Ó, você já tá em outro lugar, já? Sim, é porque eu vou... Mas tem que ativar essa alavanca aqui, ó. Espera. Tô esperando. Tô esperado. Cadê a alavanca? Ah, é lá em cima. Aqui. Banana, banana. Opa. Ativou aí? Quer colocar aí? Vamos embora. Bora. Evite os monstros. Evite os monstros? Aham. Essa banana aqui, de novo. Olha isso. Evite os monstros. O que é isso ali, Gabi? Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? O doutor, o médico fez eles ficarem zumbis aí, ó. Ai. Ai. Se ele pegar, você vai transformar você em zumbi, hein? Vai no... Ai. Ai. Corre, corre, corre. Ai, me pegou. Corre. Me pegou. Me pegou? Sim. Tá tranquilo, tranquilo. Tô aqui. Tem as bananas aqui que eles comeram. Deixaram aqui. Ai. Tem que ser devagar, menino. Eu sou de pressa. Essa é de pressa. Eita. Eu tô certo. Ai. Quase pega. Essa casca de banana aqui, ó. Me espera. Tô esperando. Tô preso aqui, ó. Eu caí na casa de banana. Ai. Eu escorreguei aqui, ó. Quase que eles me pegam. Me espera. Tá, vou esperar aqui, ó. Bora. Cadê você? Já foi? Vem cá. Hum. Agora aqui é pra brincadeira não, hein. Ó. Eu já tô na porta. Ué. Ué. Por que você caiu, menino? Deixa eu falar com ele. Vambora. Ó. Agora tem que... Ui. Quase que eu caio. Papai. Oi. Eu vou ver um boneco no seu império dessa porquinha aqui. Ui. Ui. Ó, ó, ó. Tranquilidade. Pula. Pronto. Agora deu. Oi, oi. Quase que eu caio. Hello. Apertar o botãozão aqui. Já passou já? Olha onde eu tô. Eu tô. Ah. Tu tá espertinho. Ui, 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 ui. Ui. Eu tô espertinho. Eu tô espertinho. Onde eu tô. Ai, ai. Nossa. Quando você não chega, eu faço esteira. É, faz bastante esteira. Tô chegando. Cheguei. Me espera. Ninguém mandou você cair de brincadeira aí. Cadê você? Me espera. Cadê? Cai. Vamos pela ventilação. O que é que nos espera agora, Gabi? Uma água. Eita. Aqui, Gabi, olha. Inundou tudo. Eu achei... Ui. Já joguei. Que tá indo. Ai. Porra, ti, você vai se afogar aí. Não pode não. Olha aquela plantinha aqui. Joguinho da batalha. O que aconteceu aí? Morreu? Aqui. Não. Esse. Por quê? Esse. Eu vou tentar esse aqui. O que é aí? Ó. É um. Aquele lá. Esse aqui? Esse aí onde eu tô. Agora que é a hora da verdade. Esse. Parabéns. Ei, Maruqueiro. Vambora. Aqui. Pela ventilação. Pela ventilação. Vai passar. Você pulou na minha cabeça, Gabi. Para aqui. É pra flutuar. É pra flutuar. Vai pra cá. Pua, Marcelo. Você tá me enganando, né, Gabi? Flutuou nada aqui. Ai. Você é enganador, Gabi. Quero. E vamos lá. Olha onde eu tô. Olha pra cima. Gabriel 2022. Vambora. Olha onde eu tô. Olha pra lá. Olha pra lá. Não, deixa eu chegar logo. Eu tenho uma missão. É pra onde? Pra lá ou pra cá? É pra lá. Pra cá. Pra lá. Ui, quase que eu caio. Quase escorreguei aqui. Sobe. Nossa, esse capico tá bem... Bem... Apertadinho. Pronto. Pra onde? Aqui. Nossa. É pra cá, pra cá. Vem pra trás. Dá ré aí. Dá ré. Quase que eu... Pera aí. Pra onde agora? Pra cá. Ah, tá. Aqui pode com pressa. Você vai cair. Ai, gente. Depois de estar lá em cima. Não vou. Vou ficar no quê? Se eu cair, como é que eu vou te defender do médico doidão? Vambora. Me espera. Cadê? É aqui? Será que é essa aqui? Passa. É assim aqui, ó. Vambora. E... Toda vez que abrir uma porta dessa, tem alguma coisa. Olha lá. A bola. Me assustar. Corre, corre. A bola, a bola, a bola, a bola. Me espera. Me espera? Tô esperando. Cadê? Espera. Vai. Corre, corre, corre. Ai. Quase que pega. Pra mim aparecer você. Ai, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ixi. Tirou o fio. Tô chegando. Passei. Já morreu. E agora? O que que nos... Laser. Desative a eletricidade para passar. Qual a eletricidade? Aquela lá, ó. Cheio de raio. Não, aqui não é. Aqui é laser, mas lá é raio. Ativei. E depois quando você morre, sabe que começa. Você sai do voo. Ui. Você não pode me derrubar. Passei. Tô chegando aí, hein. Amado. Vamos lá. Agora eu vou conseguir. Tá pensando que eu tô brincando, né? Toma. Agora eu tô mais... Onde eu tô? Eu sei disso. Pera aí. Ali, volta. Pera aí, pera aí. Consegui. Toma aí. Ó, tô bom de mira, Gabel. Ó, ó. Cadê? Agora eu tô bom de mira. Cadê? Ai. Ó, tô bom de mira agora, hein. Cadê? Cadê? Mais um aqui. Ó, ó. Não erro um. Cadê vocês agora? Agora eu tô bom de mira. Toma. Cadê vocês? Eita, só falta um, hein. Cadê? Aparece aí? Apai. Ai. Nossa, ele pareceu pertinho de mim. Consegui. Parabéns. Você derrotou o Todd. O Toby. E escapou do seu hospital doidão. Eu não tô. Eu tô. E, galerinha, nós vamos ficando por aqui. Terminamos esse escape bem legal. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e se inscreva se não é inscrito. Fica com Deus. Um forte abraço e... Fui. 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 Fui.